E hoje o presidente Jair Messias Bolsonaro participa da cerimônia de outorga do título de cidadão honorário do município de Anguilara, Vêneta. A pequena cidade ao norte da Itália, com 4 mil habitantes, fica na província do Vêneto, região onde nasceram os familiares do presidente. Logo depois da homenagem, acontece um almoço oferecido pela prefeita Alessandra Bozo e também pela comunidade de Anguilara, Vêneta.